Muito boa tarde, quinta-feira, 14 horas, quinta-feira, 4 de novembro, 14 horas, eu estou aqui no meu gabinete, no gabinete da Prefeitura Municipal de Araraquara, trabalhando como estive desde o início da manhã. Quem acompanha a minha agenda, acompanhou a manhã toda, eu estive no Hospital de Campanha, no Pronto Socorro do Melhado, acompanhei o nosso ponto de vacinação lá no CEA, enfim, estou trabalhando desde o início da manhã e agora estou aqui no meu gabinete, trabalhando, cuidando da cidade e cuidando do povo de Araraquara. Ao contrário que a oposição divulgou, divulgaram desde ontem, hoje, que eu não estaria em Araraquara, que eu estaria no Rio Grande do Norte, mas não, eu estou aqui, estive o tempo todo em Araraquara, trabalhando. Infelizmente, ainda, infelizmente, setores da política acreditam que mudam a opinião pública com mentiras, com ódio, com intolerância, tentando não construir, mas destruir as pessoas. Eu penso que a política se faz construindo, juntando forças, pregando a fraternidade, a igualdade, acreditando em relações fraternas, em relações de empatia. É assim que eu acredito que tem que ser a política. Por que eu não estou no Rio Grande do Norte? E eu estou dizendo isso o tempo todo. Todas as notas que eu pedi para a comunicação da prefeitura soltar para a imprensa, eu dizia o tempo todo que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte não tinha poderes para me convocar. E é por isso que eu não estou no Rio Grande do Norte. Porque o ato da Assembleia Legislativa é abusivo. Ele fere a Constituição Federal. Ele agride a Constituição Federal. E por isso que eu estou aqui. porque a Justiça, o Poder Judiciário, entende, como já entendeu por diversas vezes, e entendeu agora novamente, que uma Assembleia Legislativa não tem poder para convocar um prefeito para prestar qualquer tipo de esclarecimento. Então é por isso que eu estou aqui. Estou aqui em respeito à lei, em respeito à Constituição Federal, a nossa lei maior. E eu tenho algum motivo para esconder, para não esclarecer? Claro que não. Tanto é que eu estou aqui. 14 horas, o mesmo horário que me chamaram para falar lá, eu estou aqui para falar. Mas respeitando a lei. Não legitimando nenhum ato abusivo. Eu não tenho nada a esconder. Absolutamente nada. Nunca tive. E quem acompanha o meu governo sabe que eu governo com transparência. Eu sou o único prefeito da história de Araraquara que desde que eu assumi o meu mandato agora em 2017 com o advento da internet, todos os meses eu presto conta. Presto conta de quanto a prefeitura arrecada, de quanto que a prefeitura gasta. Eu sou o prefeito do orçamento participativo. Que quem decide onde a prefeitura gasta o dinheiro é o povo de Araraquara. E os representantes do orçamento participativo fiscalizam as licitações. Acompanham as licitações. Portanto, eu não tenho nada a esconder de ninguém. Sobre essa história dos respiradores que tentaram me atingir politicamente, não legalmente. Porque legalmente a lei está do meu lado. mas tentaram me atingir politicamente. Só para que vocês entendam. Para que eu explique mais uma vez, porque já expliquei por diversas vezes. Eu fui procurado, repito, eu fui procurado. Uma empresária procurou a prefeitura de Araraquara dizendo que queria doar respiradores para a prefeitura de Araraquara. Vou repetir para que a oposição, que estimula o ódio, a intolerância, a agressividade e fica propagandeando mentiras, para que a oposição abra o seu ouvido e entenda. eu fui procurado, a prefeitura municipal de Araraquara foi procurada por uma empresária que queria doar respiradores para a prefeitura. Por quê? Porque, segundo essa empresária, ela havia feito um contrato grande, contrato grande de venda de mais de 300 respiradores para o consórcio do Nordeste e, sabendo das dificuldades que a prefeitura de Araraquara encontrava em comprar respiradores e por que esses respiradores seriam fabricados por uma outra empresa aqui de Araraquara, ela queria doar 30 respiradores porque sabia que a prefeitura estava com muitas dificuldades de comprar respiradores. Isso era novo? Não. Nós recebemos doações de dezenas de empresas. Nós enfrentamos a pandemia com recurso próprio da prefeitura, mas recebendo muitas doações. Milhões de reais a prefeitura de Araraquara recebeu de doações de diversas empresas. E o que que eu fiz enquanto prefeito? Eu agi dentro da lei com muita transparência. Eu chamei os procuradores da prefeitura e pedi para que eles entrassem em contato com o escritório, com os advogados dessa empresa e formalizassem o processo de doação. Portanto, nós fizemos todo o processo jurídico, administrativo das doações. Publicamos em diário oficial, repito, publicamos em diário oficial, portanto, agimos com transparência, com muita transparência e formalizamos o processo de doação. Ao contrário de outras empresas de Araraquara que doaram, fizeram a doação e a doação chegou, essa empresa nunca efetivou a doação desses respiradores. O que que a prefeitura de Araraquara fez? Revogou o processo de doação. Portanto, fizemos um processo legalmente, publicamos nos atos oficiais da prefeitura, portanto, demos transparência, a doação não chegou, a prefeitura cancelou o processo de doação. Depois de termos feito isso, vieram, claro que é um argumento político, político, dizendo que as doações que a prefeitura de Araraquara iria receber e não recebeu era propina. Agora, você que está me assistindo, que é uma pessoa inteligente, o que é propina? Isso não sou eu que digo, é a legislação, é quando alguém, alguém se apropia para benefício próprio de alguma coisa. Vou repetir, propina, corrupção, é quando alguém se apropria, toma posse para benefício próprio de alguma coisa. Você pega equipamento, doa para o SUS, para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, no meio de uma pandemia, para salvar vidas, quem que se apropriou em benefício próprio disso? Quem é que tomou benefício próprio disso? De equipamentos que, legalmente, iriam ser doados, publicados em atos oficiais, equipamentos para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, para salvar vidas. isso caracteriza alguma ilegalidade? Claro que não. Claro que não. Então, que acusação é essa que queriam que eu fosse até o Rio Grande do Norte para esclarecer? Eu não tenho nada que esclarecer. Absolutamente nada. Uma empresa bateu a porta da prefeitura, se dispôs a doar equipamentos, respiradores, no meio de uma pandemia, para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, para salvar vidas. O que que isso tem de ilegal? A doação nunca aconteceu. Esse é o único sentimento que eu tenho. Nunca aconteceu. O que que tem de ilegal nisso? Nada. Então, essa acusação é política como tantas outras. essa acusação, ela tem o objetivo de atingir politicamente a cidade que foi destaque no Brasil e no mundo no combate à pandemia. Para atingir uma cidade que valorizou a ciência, que valorizou a medicina, que salvou vidas. vidas. O que eu quero pedir àqueles que não cansam de tentar atingir a cidade de Araraquara, o que eu quero pedir é que a democracia é feita assim. Quando se disputa eleição, alguém ganha, o povo escolhe alguém e outros perdem. E a gente, nós que somos democráticos, nós temos que aceitar o resultado das urnas. Nós temos que aceitar a vontade popular. Daqui a três anos, nós teremos eleição novamente. E aqueles que quiserem governar a cidade de Araraquara podem se candidatar. e um vai ganhar e outros vão perder. E é assim que a democracia se constrói. É muito feio não saber perder. É muito feio não respeitar as urnas. É muito feio não respeitar a vontade popular. Isso é feio. O que fortalece a democracia é nós entendermos o que o povo quis num dado momento. E aqui em Araraquara o povo quis que nós continuássemos governando Araraquara porque nós enfrentamos uma pandemia como enfrentamos outros problemas da cidade com coragem fazendo o certo valorizando a ciência sofrendo sofremos muito aqui dentro desse gabinete quantas vezes nós sofremos porque a gente queria comprar medicamento e não tinha medicamento. Nós queríamos comprar insumos e não tinha insumos. Nós saímos que nem loucos o estado de São Paulo e o Brasil afora tentando criar as condições para que a gente pudesse enfrentar a pandemia. só nós que passamos por aquilo sabemos o tamanho do sofrimento que nós tivemos mas com o apoio do povo de Araraquara superamos tudo isso. Estamos vencendo a pandemia. Estamos criando as condições para que a vida aqui em Araraquara seja retomada. para que o povo aqui em Araraquara volte a viver com dignidade. Então é isso que importa. Mas vamos respeitar a democracia. Respeitem a democracia. Construam uma cidade que seja efetivamente democrática. chega de ódio chega de intolerância chega de ataques é hora de nós unirmos forças aqui em Araraquara fazermos com que essa cidade saia desse momento foi o momento mais difícil da história do povo brasileiro. Que essa cidade saia com força crescendo gerando empregos para o seu povo cuidando das famílias que mais precisam e gerando oportunidades principalmente para a nossa juventude que quer sonhar construir sonhos e criar as condições para que a gente possa ter efetivamente uma cidade onde prevaleça a fraternidade e o amor muito obrigado.